Eu comecei o processo de inclusão via Google Sala de Aula quando eu recebi uma aluna cega na minha turma e eu tinha uma sala de aula muito tecnológica, com muitos recursos visuais e eu precisava arrumar um jeito de contornar essa situação. Com um pouquinho de pesquisa eu cheguei nas ferramentas Google e entendi como que eu poderia adaptar isso para ela. O importante é a gente sempre entrevistar essa pessoa com deficiência para a gente aprender o máximo possível sobre o problema para a gente saber como que a gente pode ajudar. E eu descobri que coisas muito simples como o Google Doc, o Google Apresentações ou até mesmo o Google Planilha eram o suficiente para a gente fazer essa inclusão e adaptação das aulas. Porque o aluno usa uma ferramenta no celular que permite a leitura do texto. Então é só você não passar nada em forma de imagem, como documentos escaneados ou PDFs fechados e etc. Então eu passei a planejar toda a minha aula dentro da plataforma Google para que eu pudesse fazer com que isso fosse homogêneo dentro da sala de aula. Então eu não usava as ferramentas só para o aluno com deficiência. Eu usava as ferramentas para todos os alunos. Todo mundo acessava tudo o que o aluno acessava. E aí dessa maneira a gente quebrava essa barreira de que os alunos com visão estavam recebendo as informações antes do aluno com deficiência. E também essa questão de que eu precisava, sei lá, de repente esperar o aluno com deficiência terminar alguma coisa para eu poder continuar com os outros. Então a gente conseguiu equilibrar essa balança e aí tudo ficou mais tranquilo. A sensação de fazer esse trabalho é a melhor possível. Eu hoje apresentei aqui um vídeo de uma aluna com 27 anos de idade e que usava um monóculo na sala de aula para poder ver porque ela tinha um problema congênito no olho esquerdo. E isso era muito incômodo para ela, mesmo depois de muitos anos. E quando ela passou a trabalhar comigo e a gente começou a trabalhar com as ferramentas Google, ela deixou de usar o monóculo e ela passou a usar o celular como todos os outros alunos. Então, assim, ouvir o depoimento dela de que ela deixou de ser um objeto estranho dentro da sala de aula e ela começou a fazer as atividades no mesmo tempo que os alunos, aquilo para mim foi, assim, tipo, é, missão cumprida. O que eu queria, a gente conseguiu. É lógico que sempre vai dar para melhorar, a gente sempre vai buscar novas alternativas, mas em pouco tempo o Google já causou um efeito, assim, bastante significativo no tipo de aula que a gente dá para quem tem deficiência visual.